O que é que muda quando você faz o Tai Chi Chuan? O que é que muda quando você pratica yoga? É que você leva a sua mente para um outro lugar, entendeu? Você fica ali durante um tempo, saindo do emaranhado dos pensamentos. Então, eu tenho estudado muito sobre essa questão do conteúdo. Afinal de contas, o que é um pensamento? O que é um pensamento? Ou seja, o que é que eles acontecem? Por que é que eles não param? Por que é que eles ficam ali rendendo na nossa cabeça, tirando muitas vezes a nossa paz de espírito, fazendo com que a gente olhe para a realidade de uma maneira enviesada? Porque o que acontece é que a gente fica... Nós ficamos prisioneiros dos nossos pensamentos, porque esse humor que se propagou, que se transformou num caráter, que se transformou numa personalidade, entendeu? Então, nós também temos... É muito comum a gente se apegar a essa persona, que é exatamente essa máscara social. Só que essa máscara social tem todo um aparato por trás dela, que é exatamente as estratégias de sobrevivência que nós utilizamos. Então, muitas vezes, nós estamos ainda usando estratégias infantis, se comportando como uma criança ferida, porque a gente não soube como curar essa criança ferida. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo... E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL